Beleza, estamos aqui mais uma vez com o Pokémon Masters EX, aqui quem fala é o Eucaristo do Sul, então vamos falar aqui, já em seguida, são atilistas do Physical Strike, quem não sabe, os Strike tem dois tipos, tem um tipo que é tipo uma estrelinha, parece uma estrelinha em volta de um punho, e o outro que é tipo uma coisa redonda em volta de um punho, isso significa realmente que uns são focados no ataque, ataque físico, ou só ataque, eu estou focado no Special Attack, o ataque especial, então vamos focando aqui, falar somente nos Physical Strikes, e aqui é muito simples, como é que é os pontos deles, aqui é focado no cara que bate forte, tem um ataque bom, e esse aqui é complicado, porque o jogo não foca muito nisso, cara, a maioria das vezes quando o jogo faz isso, é alguns eventos específicos aí que eles ficam difíceis, por exemplo, o último evento aí, o pessoal estava pedindo ajuda, coisa e tal, que ele está muito difícil, por causa do, que é o Full Force Battle, Round 2, lá do Champion Times, por quê? Aquele evento é feito por Leão, e o Leão tem o Upquake, que é um golpe físico, e todas as defesas especiais dos adversários, é forte, então qual é a coisa, né? Tanto o Leão, né, com o Charizard, quanto a Glória, são físicos, a Glória acho que já está nessa lista, se não tiver, não, acho que já está nessa lista já, porque essa lista é feita, foi feita pelo site, né, Game Express, e atualizada no final do ano 2000, então estou trazendo ela, porque realmente tem uma ordem ali, eu posso só comentar, não tem que fazer muita arte, então o vídeo vai ser muito mais rápido, então, é simples, eu tenho o T-Ponto, olha lá, aí que ele vem o T-Ponto, mais de 40, vai entrar aqui, menos de 40, não entra, e o ataque, e assim, simplesmente, quando maior o ataque, maior o golpe que ele tiver, ou o dano que ele tiver de golpe, está aqui, então, essa lista aqui do ano 2000, até acho que eu vou botar isso no título, fazer questão de botar isso no título, um pouquinho mais de EX 2020, todo mundo pergunta, e está aí, o primeiro, realmente, pela questão do ataque, é o Meta, Meta Gross, bate muito, mas o meu é muito fraco, eu estou até em dúvida, se vale a pena botar ele 2 barra 5, que é o meu é um barra 5, eu só peguei um dele, assim, acho que eu dei sorte, peguei mais de um, assim, acho que eu peguei 2, né, eu rodei 2 vezes o banho dela, né, na verdade, né, eu rodei 1 vez, nos 2 primeiros lançamentos do banho dela eu rodei, então, por isso que eu tenho ela mais vezes, e está aqui, ó, Flint, então, ou seja, se você tiver um N, é bom fazer um time elétrico aí, e forçar aquele shape of time, né, tem o Steve, e a Lola, slash, é muito, muito complicado, o personagem físico, no jogo, todos eles têm um defeito, Steve Apoquefei, Cynthia Apoquefei, o Steve, slash, a Lola Form, é, foi, foi, sazonal, né, foi, no verão 2020, ou seja, no meio do ano 2020, e o N Apoquefei, então, cara, os melhores, aqui, ó, você vê, o primeiro tier, é esse, então, se eles, o próximo banho deles aparecer, se você tiver condição e quiser, garantir, pai, que nem eu, eu tenho, eu tenho esses dois, gosto muito, não uso muito o Steve, mas uso muito mais assim, tirado que o Botella e X, porque, cara, pra ser físico, tinha que ser, melhor físico no jogo, é quando dá golpe em área, por isso que o pessoal, ponho, dá preferência, botar o Steve, porque ele realmente é o top 1, do físico, então, ponho o Steve, e X, é muito bom, que ele vai dar um cycle move em área, então, isso é muito bom, dói muito, e a Cintia faz esse trabalho também, entendeu, ela deu, tanto o ataque normal, com a earthquake, quanto, o cycle move, então, com a foia e X, então, esses dois aqui, são os top mesmo, provavelmente, o Steve, o Alain, o Saint Celeste, vai vir e X, aí no próximo verão, me aposto, que os dois personagens de verão, são muito bons, até hoje, são, sem iguais, no tipo deles, como o N, que superou agora, e tal, aí vem esse T2, aí ó, Loris Ascian, realmente, é físico, ele é praticamente, chega perto do Steve, com o Mega Metacross, só que tem golpe, tipo fada também, é isso, queria muito ter pego, não tive sorte, não vou tentar de novo, porque eu gosto muito, da Ascian, eu gosto de chamar ela de fêmea, porque, para mim, ela parece, ela tem umas tranças, coisa e tal, ela tem muito mais, personalidade feminina, mas aí, é meu ponto de vista, porque a mulher, não tem gênero, deixa claro, aí vem o Hilbert, com o Matiena, esse aí é sazonal, tá vendo, os melhores físicos, são sazonais, os defeitos deles, são esses, aí vem, o que antes, era o top 1, por isso que ela está, naquela foto lá, era, I'll Live Rock and Rock, tá, se você tiver eles, quiser investir no bom, pode investir, um Wink, não tem um status defensivo muito bom, então, para manter em pé, é complicado, aí que eu sugiro, você, o mesmo time, a mesma dupla de time, que você faria para a Cintia, que é usar o Sandstone, você consegue usar a Olivia, tá, a Cintia é a rainha do Sandstone, ela é a princesa do Sandstone, nesse jogo, então, já testei, já trouxe o vídeo, mostrando, o time Sandstone, com o Icon Rock, e um grid, caprichado, é muito top, outro eu gosto também, mas é muito difícil de usar, eu sigo na Switch, Grizzly, mega sharpidon, gosto muito do sharpidon, design do sharpidon, ele ser mega, quando foi mega, lá no, no Alpha Safari, que eu joguei 3DS, eu fiz questão, de ter um, se eu conseguir, botar ele mega, no final do jogo, nisso que eu fiquei, muito chateado, mas está aí, aí vem a Iris, a Iris subiu um pouquinho, tá, porque ela deu o EX, outra opção, se você conseguir botar a I, o EX, pode confiar, que vai ser um dragão, forte para a caraca, se botar o grid certo, aí você comenta embaixo, quer que eu traga coisa, eu trago o vídeo, especialmente para vocês, que pedirem, entendeu, eu estou fazendo, esse tipo de vídeo, porque faz muito tempo, que eu não faço, esse tipo de vídeo, e porque você sempre me pergunta, qual é melhor, tal, qual é melhor, tal, eu quis trazer, esse tipo de vídeo, por causa disso, então, pede no comentário, pede no comentário, por mais que demore, eu vou, eu vou guardando, aquilo na mente, aquilo no coração, na verdade, e trago com vocês um dia, só preciso, é que eu preciso, da preferência de novidade, é o que lançou, como essa semana, vai ser muito, vai ser muito, fraquinha, de novidade, no jogo, então, eu estou trazendo isso aí, espero que vocês gostem, beleza, tem Alessa, com a Shiver Strike, e Hilda com a Eboa, cara, o único ponto contra deles, é que, os golpes deles, causa recorre, né, dá dano neles, por isso que eles não são mais fortes, se não fosse isso, cara, se os golpes deles não tirassem HP, eles seriam, os cães chupando, mano, muito apelões, cara, muito apelões, mas é o que, né, quinta geração, é isso que dá, aí vamos agora, difícil, tá, a Lira está aqui, tá vendo, a Lira está aqui, mas ela é boa, especial também, tem um guso, só pode, gosto, mas não consigo usar bem, o Crispy só faz muito bem dela, Corina e Meg Lucario, eu acho que vai melhorar, tá, tá aqui, na T3, mas vai melhorar, porque ele ganhou o IEX, e como eu falei, esse aqui está trazendo até, até o ano 2000, 2020, né, então talvez melhore, porque IEX, é muito bom, Mortis, tentei usar, complicadinho, mas é bom, prefiro, mas eu prefiro o Mewtwo, Nate B.B. acabei de pegar, ainda não testei, mas com certeza no final, vou preferir o, o Special Strike, o Blue, tenho certeza, é, aqui os outros, não tem muito o que falar, é muito fraco, é muito ruim, no jogo, com o Physical Strike, então, se você tem, todos esses aqui, a Tia 1, qualquer um da Tia 1, da Tia 2, invista, com certeza vai ter a Iris, né, Iris, o Lívia, talvez venha, mas a Iris, ela tem 3 estrelas, se você botar 5 estrelas, por isso que ela subiu, ela estava mais embaixo, tá, ela era muito fraca, ela subiu, porque ela ganhou IEX, então por isso que eu me aposta também, ó, alucar e subir, porque ele ganhou IEX, então, pega um favorito teu aí, pega um favorito teu, no máximo da Tia 2 aqui, talvez um aqui da Tia, um ou outro aqui da Tia 3, invista, deixa IEX, e se divirta, beleza? Não sei o que eu tenho a dizer, valeu, até a próxima, tchau, forte abraço! Tchau,